Dancei no baile a noite inteira, eu já tô toda suada O calor comendo solto, comendo solto, comendo solto Agora eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou tirando tudo, vou tirando tudo Vou tirando tudo, que eu já tô toda suada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou tirando tudo, que eu já tô toda suada É, deve MC, vou lançar, vou lançar, vou lançar, vou lançar essa parada Já que tu tá suadinha Vem dançar, vem dançar, vem dançar pelada Vem dançar pelada, vem dançar pelada Já que tu tá suadinha Vem dançar pelada Vem dançar pelada Vem dançar pelada Já que tu tá suadinha Vem dançar pelada Vem dançar pelada Vem dançar pelada Uou! Perfeito o homem que faz invejoso paga pau DJ Jeanzinho 22 Avançado e original Dancei no baile a noite inteira Eu já tô toda suada O calor comendo, sou comendo, sou comendo, sou comendo Solto agora Eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Vou dançar pelada Vou dançar pelada Vou tirando tudo Vou tirando tudo Vou tirando tudo Vou tirando tudo Que eu já tô toda suada Vou dançar pelada Vou dançar pelada Vou tirando tudo Que eu já tô toda suada É, deve MC Vou lançar, vou lançar, vou lançar, vou lançar essa parada Já que tu tá suadinha Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar pelada Respeita o homem que faz invejoso, paga pau DJ Janzinho 22, avançado e original